O clima no plenário já indicava a falta de acordo sobre a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto no parlamento. Eu não quero votar ou tudo ou nada, eu quero votar individualmente, é o meu direito. Não vou deixar o trator de esteira passar por cima da minoria. O senador Romero Juca pediu para dividir a votação da PEC em três e teve o apoio do PSDB. Senadores PMDBistas e tucanos eram contra o voto aberto de autoridades e vetos presidenciais. Nós estamos aqui para deliberar a respeito de uma questão muito grave, uma questão que envolve equilíbrio entre os poderes. Contra a divisão da proposta, o senador Rodrigo Hollenberg apresentou duas questões de ordem. A mesa negou os pedidos e a discussão no plenário se arrastou por duas horas. O plenário vai votar o quê? Que vai arquivar os requerimentos, que eu sou autor, que eu sou regimentalmente em condições de apresentar esse requerimento. Então vai mudar o regimento. O que me parece é que a mesa está querendo conduzir a votação de forma a prevalecer a posição do presidente. De maneira equivocada, e digo isso respeitosamente, o senador Rodrigo Hollenberg está querendo impedir a votação. É que o processo de votação caminha, avança. Sob a ameaça de paralisar a votação e enviar a PEC do voto aberto de volta à Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Hollenberg retirou o recurso. Há 27 anos dentro do Congresso Nacional, sonhando com o fim do voto secreto. Nós que já votamos aqui e está consagrado. Veto secreto não será apreciado nunca mais no Parlamento Brasileiro. A votação foi polêmica até o final. Os senadores a favor do voto aberto tentaram abrir uma faixa no plenário e foram repreendidos pelo líder do PSDB. Demagogos, escondam essa faixa, respeitem os seus colegas, respeitem a instituição que vocês pertencem. Esse lampejo de exibicionismo não é compatível com o Parlamento. Os senadores passaram mais de quatro horas votando a PEC do voto aberto em segundo turno. O texto principal foi aprovado por 58 votos sim e 4 não. A grande polêmica ficou por conta de dois destaques do senador Romero Juca que acabaram alterando o texto final da PEC. A proposta aprovada estabelece que o voto será aberto nos casos de cassação de mandato e de vetos presidenciais. E o voto continua a ser secreto nos casos de escolha de autoridades e na eleição da mesa das casas legislativas. E em outros casos previstos nos regimentos internos das casas. A promulgação, agora a proposta vai à promulgação. E a data vai ser definida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, em conversa com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves.